E as caixas 24 e também os terminais ATM que ontem estiveram com problemas já estão a funcionar, embora com alguma, embora continuam ainda instáveis, ontem impossibilitaram os clientes de levantar dinheiro e de fazer pagamentos com cartões. Num esclarecimento por mail, a CISP informou que uma associação de anomalias técnicas ligadas a elementos críticos da infraestrutura tecnológica da rede 24 provocou uma paragem nos sistemas, levando a uma indisponibilidade dos serviços durante o dia. A CISP esclarece que algumas caixas automáticas, nomeadamente as localizadas fora das agências, poderão levar algum tempo para a recuperação automática devido à necessidade de reinicialização manual ou estarem indisponíveis por outros motivos técnicos fora do quadro do incidente em causa.